Nas academias, os exercícios coletivos foram adaptados. O distanciamento foi uma das exigências das autoridades de saúde para que as academias voltassem a atender clientes em Manaus. Álcool em gel e máscara também são obrigatórios. A máscara atrapalha você a puxar o ar no decorrer do treino, né? Então você cansa com mais facilidade. Porém, é uma adaptação que a gente vai ter que ter nesse período, né? Hoje, mais dez segmentos do comércio não essencial da capital amazonense abriram as portas após três meses fechados por conta da pandemia. E nenhum desses setores comerciais de Manaus fizeram tanta falta para o público feminino como os salões de beleza. Há Simone que o diga. Do grupo de risco, a psicóloga se isolou antes dos decretos de quarentena e agora, com o controle da pandemia, foi uma das primeiras a chegar no salão. Fazia quase quatro meses sem vir ao salão. Então, assim, foi um alívio, né? Porque a gente precisa cuidar dessa saúde, beleza, né? Mesmo em quarentena a gente quer estar bonitinha, né? A gente precisa passar essa segurança para a cliente voltar para dentro do salão. Vai ser um recomeço, vai ser difícil, sim, mas a gente não vai desistir, com certeza. O governo do Amazonas continua colocando em prática o plano de reabertura gradual do comércio. Além das academias e salões de beleza, parques turísticos de Manaus voltaram a ter circulação de pessoas. O Museu Natural da Amazônia, que ficou fechado por 100 dias, se organiza para receber os visitantes. O Museu Natural da Amazônia, que ficou fechado por 100 dias, se organiza para receber os visitantes.